Existem seis pilares que sustentam a saúde de um animalzinho em dia e formam um muro de proteção ao redor dele. Esses seis pilares são muito importantes para todos os animais, mas quando a gente fala de animalzinho alérgico ou de pele sensível, isso cão ou gato, esses seis pilares não podem ser furados, porque senão vai acontecer algum problema com esse animalzinho. Talvez esse seja o conteúdo mais completo que eu já produzi e deixei disponível para vocês na internet. O meu nome é Thaís Brown e eu sou médica veterinária, especializada na área de dermatologia animal. No último ano eu já solucionei mais de 100 casos de pacientes com problemas e alterações de pele de todos os tipos, e lá também tinha os alérgicos e os de pele sensível. Os protocolos de prevenção já estão detalhadamente na cabeça de todos esses tutores e os animais têm tido uma boa resposta, uma grande resposta. Por que eu resolvi produzir um conteúdo completo desse para você, doutor? Primeiro, porque o número de casos de animais alérgicos aumenta dia após dia, não só na minha cidade, não só no meu país, mas no mundo como um todo. Todos os congressos dos últimos anos de 2017 e 2018 relatam o crescimento de animais alergopatas, ou seja, que têm alergia a alguma coisa. Então, as alergias, elas estão entrando com grande força dentro de consultório porque se trata de um problema genético. Então, o teu animalzinho não pegou de ninguém alergia, ele nasceu com alergia. Isso é por conta de cruzas de animais que têm já esse defeito genético. Então, a mamãe, o papai, o vovô e a vovó daquele cachorrinho, daquele gatinho, tinha um gene defeituoso ali e passou durante a gravidez, passou para aquele novo filhote e ele nasceu assim. Então, a gente não tem como retirar isso dele, não existe ainda essa cura para alergia. Mas a gente consegue controlar depois de diagnosticar e consegue prevenir que ele entre novas crises ou estabilize o máximo possível. Existe um estudo que foi feito aqui no nosso país, aqui no Brasil, por um laboratório veterinário, onde ele entrevistou mais de 400 veterinários de todas as regiões do país. Nesse estudo, eles conseguiram chegar na seguinte conclusão. De 10 animais que chegam a consultórios de clínica geral, o médico que atenda a tudo, de 3 a 5 desses animais têm algum tipo de alteração de pele, seja alérgica, seja parasitária, os dois juntos. Então, esse número cresce dia após dia e os tutores já têm percebido isso. Então, nesse mesmo estudo, eles mostram que 85% desses tutores, eles já procuram diretamente um especialista na área de dermatologia animal para resolver. Porque muito provavelmente, eles devem estar cansados de estar entrando e saindo de tratamento e não tendo uma conclusão do jeito que espera, né? Do jeito que a gente quer manter qualidade de vida, manter conforto para aquele animal. Então, nós vamos falar detalhadamente desses 6 pilares que vão deixar o seu animal blindado, vão fazer um muro de proteção ao redor dele e vão fazer você parar de gastar com tratamentos atrás de tratamentos. Vão parar de fazer você pular de veterinário em veterinário sem chegar ao sucesso que você gostaria que obtivesse. Então, vamos começar com nossos pilares de prevenção. Eu vou anotar aqui para vocês conseguirem visualizar. O primeiro deles são os ectoparasitas, proteção contra ectoparasitas. O segundo deles são as verminoses, os endoparasitas, os eumintos. O terceiro deles são as vacinas, então proteção imunológica. O quarto deles é a alimentação. O quinto é a higienização. O quinto é a higienização. E o sexto é a socialização. E todos esses pilares se conectam. Então, a gente tem que fechar o muro todinho ao redor dos nossos animaizinhos. Vamos blindar o nosso... Eu vou fazer um desenho bem esdrúsculo aqui, que eu não sou boa de desenho, tá? O nosso gatinho. E vamos blindar o nosso... Cachorrinho. Bonitinho, né? Então, tutor, isso aqui são o que move, que sustentam os pilares desses animaizinhos saudáveis. Mas quando a gente tem um gatinho ou um cachorrinho que já tem um defeito genético, que já é alérgico, esses pilares não podem de maneira alguma serem furados. Então, vamos começar com o primeiro deles, os ectoparasitas. Por que eu preciso proteger contra ectoparasitas? Bom, ectoparasitas são todos os parasitas que se alimentam de sangue e estão ao lado de fora da pele. Então, a gente tem pulga, tem carrapato, tem acro, tem piolho, tem mosquito, tem mosquia amatófoga. A classe é grande. Eu vou falar rapidamente aqui dos carrapatos que todo mundo conhece e as pulgas que são o que mais acometem os gatinhos. Esses parasitas, eles tendem a causar reação alérgica no local da picada, para animais que não são alérgicos, mas têm sensibilidade. E tendem a causar aquele estrago geral de otite, queda de pelo, dor, pele inflamada, para quem tem alergia. A picada de um carrapato, a picada de uma pulga. Lembrando que os gatinhos quase não são parasitados por carrapato, o negócio deles é pulga mesmo. Mas esses ectoparasitas têm toxinas na saliva durante a alimentação e vão levar o seu animalzinho a inflamar. Ele tendo a disposição genética ou não. Pode até ser um animal que não tem pele sensível. A picada dói, a picada gera uma reação inflamatória, isso faz parte da fisiologia do animal. Então, se um cara que é normal já está reagindo, imagina quem tem sensibilidade. Tem gente que vai parar em emergências médicas por causa da picada de uma abelha. Quem é essa pessoa? A que tem alergia à picada de abelha. Então, evitar que os nossos bebês sejam picados por essas praguinhas aqui, evita que ele entre em uma alteração, evita que ele tenha uma resposta inflamatória e evite que você chegue no consultório com um quadro horroroso e passe por um tratamento. Então, vamos fazer a primeira parte do muro. Vamos colocar o primeiro tijolinho do muro. Não deixe ele ser picado por ectoparasitas, tudo bem? Vamos às verminoses. As verminoses são uma classe de pragas, de parasitas internas. Então, estão na parte de dentro. São eumintos. Então, a gente tem classes de, medicamente falando, cestódios, nematódios, protozoários. Uns nomes bem chatos e esquisitos aí. Mas o que importa pra você, doutor? Que se o teu gatinho ou o teu cachorrinho tiver parasitação verminótica, a imunidade dele vai baixar. Se a imunidade dele baixa, todo o corpo para de funcionar do jeito que é pra funcionar. Então, qualquer coisa que pique ele, qualquer coisa que entre em contato com ele, um fungo que passou ali aleatório, vai dar problema no animalzinho. Então, tirar a verminose do intestino do nosso animal, às vezes do coração, tem algumas verminoses que causam parasitação cardíaca e levam também a outros problemas. É fundamental pra gente continuar construindo esse muro. Então, o meu segundo tijolinho aqui vai ser as verminoses. Não pode ficar com verminose. Tem que verminifugar, doutor. Terceiro, vacinação. Mais um problema. Só que esse aqui é um problema, assim, crítico. A gente não enxerga isso aqui. Isso aqui é vírus. Isso aqui é bactéria. Isso aqui tu podes levar na tua roupa pra dentro de casa. Isso aqui tu podes encostar numa maçaneta e depois pegar até um animalzinho. Isso aqui, um cachorrinho que tá indo no banho e tosa, encostou com um animalzinho contaminado e já era. Já contaminou. Se ele não tiver os protocolos vacinais preventivos pra não desenvolver aquela doença. Então, aqui a gente tem sinomose, parlovirose, leptospirose, leishmoniose e todas as osas. Pros gatinhos, a gente tem a felve. A felve nem tem cura, tutores. Quem tem gatinho tem que entender. E eles não são tão autossuficientes quanto a gente imagina. Eles precisam de ter um murinho de proteção deles também. E se for alérgico, o negócio tem que ser mais incisivo ainda. Tá bom? Então, vacinar, os protocolos de vacinação devem ser cumpridos. Existem várias classes de vacina, várias marcas. Conversar com um veterinário que consiga te conduzir pra essa imunização é fundamental. Então, nosso terceiro tijolinho do nosso muro, vacinação. Precisa, tudo bem? Vamos ao quarto tijolinho do muro, alimentação. Alimentação é fundamental e não é uma coisa simples como a gente imagina. Comprar ração e dar pro nosso cão, pro nosso gato. A alimentação, eu costumo dizer uma frase assim, que acho que todos nós já escutamos da nossa avó, da nossa mãe. A saúde começa pela boca. Ou outra, você é o que você come. Dói, né? Poxa, eu como um cheeseburger, credo, eu sou horrível. Não. Mas assim, a alimentação pros animais, elas têm uma certa classificação. Não é só comprar um pacote de ração e ir pra casa e achar que tá tudo bem. É, as rações são classificadas em três tipos diferentes. Cada uma tem uma qualidade diferente. Cada uma tem um objetivo diferente. E na Pet Class, que eu vou dar mais adiante, no dia 7, 8 e 9 de outubro, eu vou conseguir detalhar essa alimentação pra vocês, porque é um assunto bem minucioso, tá? Mas entender que a alimentação tem que ser adequada. E adequada, quando eu falo, é que quando a gente tem um gatinho ou um cachorrinho alérgico, ele não pode comer nem que seja uma ração da mais top no mercado. Ele tem que comer o alimento especial dele. O alimento coalergênico, o alimento analergênico, a dieta caseira testada, que ele não reaja. Então, tem alimentação adequada, tem alimentação suficiente, tem alimentação balanceada. Isso tudo faz parte aqui do nosso quarto tijolinho do muro, tá bom? Então, vamos ao nosso quinto tijolinho do muro, higienização, aqui, gente, olha. É que coraçãozinho, o dermatologista ama. Isso aqui, tutores, você tendo todos esses pilares e fazendo isso aqui lindamente, tu não vai mais gostar de tratar. Nem que teu animal seja atópico. Atopia é uma das doenças mais horríveis que tem dos alergopatas, dos animaizinhos alérgicos. Por quê? Porque ela sofre variações com o tempo. Tu termina o tratamento, coloca o protocolo preventivo daqui a dois meses, às vezes ele não responde mais. Então, como é que a gente faz? Higienização impede que o teu animalzinho inflame a pele. Higienização, retira o que tá causando a alergia da pele dele. Alergia acalma a pele, reconstrói barreira cutânea. Higienização faz muita coisa, tutora. Higienização, assim, a gente costuma dizer que quanto mais tópico, melhor. Então, aqui a gente faz belagre. Aqui a gente faz mágica. Entendendo como é que funcionam os produtos, por que pode usar, por que não pode usar. Olha um exemplo. Utilizar um produto de cosmética pet, não que eles não sejam bons, eles são fantásticos. Dá vontade de passar no cabelo aquelas máscaras de uva que tem lá no meu pet. Mas, quem tem uma lesão na pele, vai piorar com a utilização de produtos de cosmética pet. Por quê? Porque eles têm naquela composição produtos alcoólicos e produtos irritantes pra uma pele que tá inflamada. Então, a utilização frequente daquilo ali não vai higienizar, vai inflamar mais ainda. Então, não dá pra gente ficar testando qualquer coisa. E nosso último tijolinho, a socialização. Pra gente fechar o muro de proteção com nossos gatinhos e cachorrinhos. Socialização, tutores, não é uma coisa só de... Ah, vou colocar o meu cachorro pra destrar pra ele socializar com outros. Não. Existem essas técnicas, são maravilhosas. Existem até alguns tutores que praticam um esporte chamado agility. Se você ainda não conhece, procura saber que é muito legal. É um esporte que você pratica com o seu animal e onde vocês têm que passar por obstáculos. É um estímulo mental fantástico, é um estímulo físico fantástico. Animais ansiosos, animais que têm distúrbios de comportamento. Tem uma evolução fantástica quando participam dessas atividades. Então, a socialização, ela envolve dois processos. Ela envolve o estímulo da mente e do corpo. Então, o gato, ele é mais caseiro, ele é mais retraído. Mas já existem gatinhos que têm um comportamento mais diferente. Mas os cachorros, gente, eles são muito sociáveis. Eles são muito dependentes da gente. Eles precisam de atividade de estímulo mental, estímulo físico. Por quê? Porque senão isso gera estresse, senão isso gera ansiedade. E aí começam as doenças do século moderno, as doenças da mente, distúrbios de comportamento. Lâmbi-lâmbi da pata, corre atrás do rabo, coça a orelha por nada, não tem nada lá dentro. Mas não tem nada ainda. Esses distúrbios podem levar o teu animalzinho a desenvolver um problema alérgico, desenvolver um problema inflamatório, desenvolver uma ferida na pele. E isso vai te causar mais tratamento, mais vida ao veterinário. Porque às vezes o veterinário não entende a rotina que você tem, não entende que esse animal tá dentro de casa o dia inteiro. Aí ele fica passando remédio, remédio, remédio. Quando colocar ele pra passear, colocar ele pra brincar, estimular esse animal, já melhora esse distúrbio, esse comportamento errado. Tá bom? Então aqui, gente, a gente fecha um muro de proteção. Proteção, 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 proteção. Tudo é proteção. Tudo um passo à frente do problema. Agora, vamos imaginar que a gente tem uma estrada. Pra quem ainda não entende o mundo dos alérgicos. A gente tem, na verdade, três estradas. A gente tem um caminho ali, chegamos a um determinado ponto. Quando você chega nesse determinado ponto, tem três caminhos diferentes. No primeiro caminho, a gente tem uma estrada rápida, fácil, sem muito problema, nada. Tá tranquilo, é um caminho até gostoso de passear. Na segunda estrada, a gente já tem um caminho um pouco mais longo. Um pouquinho com algumas placas de sinalização. Talvez tenha umas curvas. É uma estrada um pouquinho mais complicada. E a terceira estrada é uma estrada já mais esburacada. Ela é longa. Ela tem muito mais placa de sinalização. Ela é muito mais tortuosa. É uma estrada mais difícil. Mas todas elas te levam ao destino final que você quer chegar. Agora, imagina que na entrada dessa estrada tem um guarda de trânsito. E esse guarda de trânsito não vai deixar você passar na estrada que você quer. Ele vai te direcionar para uma estrada específica. Porque na maioria das vezes a gente, Ah, eu vou na 1, que é mais fácil, né? Só que não é bem assim. Então, ele vai te dizer. Não, você vai pela estrada 1, você vai pela estrada 2 ou você vai pela estrada 3. E qualquer uma das duas você vai ter que acatar. Porque é um oficial, né? Então a gente tem que obedecer ele. E é assim que acontece nos três tipos de alergia que tem nos nossos cães e nos nossos gatos. A primeira estrada que é a mais fácil é a dos da DAP. DAP para cães. E DAP com dois peixes para gatos. Por quê? Aqui é a picada de ectoparasitas. Os cães reagem a muitas coisas além de pulga. Gato reage basicamente a picada de pulga, tá? Então essa aqui é mais fácil, é um teste mais rápido, é um retorno mais rápido. Tu vê os resultados bem mais rápido. Então é aquela estrada que todo mundo quer caminhar. Mas, se o guarda de trânsito falar, não, você não tem DAP. Aí você vai para a estrada dois. Estrada dois. Hipersensibilidade alimentar. Tem alergia ao que come. Então esse cãozinho ou esse gatinho reage ao que eles estão ingerindo. Normalmente originados de proteína animal. Aqui já é um caminho um pouco mais longo. O teste já demanda mais tempo, mais paciência do tutor. Tem mais placas de sinalização. Então tem coisas que não podem ser feitas. Tem coisas que não devem ser utilizadas. Tem mecanismos diferentes. O teste tem um certo rigor a ser cumprido. E tem que ser cumprido. Senão você vai ter que voltar lá para o início da estrada e voltar a caminhar tudo novamente. E aí ninguém quer isso, né? E a terceira estrada é a estrada do Oru. É a dermatite atópica. Nem eu gosto de chegar nesse diagnóstico. Eu já falo, tutores, vamos rezar para parar aqui na 1, vamos rezar para parar aqui na 2. Porque aqui é bem mais fácil. Aqui a gente precisa de uma terapia que a gente chama de multimodal. Dentro da área médica. Aqui é isso. Eu tenho que fazer várias coisas diferentes. Às vezes testar várias coisas diferentes para poder deixar esse animalzinho estável. E ele pode ficar estável por um tempo, mas ele pode voltar a manifestar novamente. Claro que com todos os pilares de prevenção você diminui os riscos, olha, grandemente. Porque se ele entra em contato ao pólen que ele tem alergia, você higieniza e pronto. Sai o pólen da pele. Entendeu? Então todos os pilares aqui tem que ser lindamente compridos. Então essas são as três estradas. O guarda de trânsito vai te mandar ir por uma delas. Cada uma delas vai te levar para o teu destino final. Descobrir se o seu animal tem alergia e como prevenirei. Então lá no final vai ter uma luz no fim do túnel. Ninguém vai morrer dizendo que, ai, meu cão, meu gato, é alérgico, acabou minha vida. Não existe isso, gente. Alergia não mata ninguém. O problema da alergia é que ela traz desconforto para o nosso bichinho. Então os sintomas que elas levam, que a alergia leva a aparecer, eles são horríveis. Eles são muito incômodos. Eles são torturantes. Então coçar o dia inteiro. Lamber o dia inteiro. Tá doendo o ouvido. Isso dói. Isso não é legal. Isso machuca. Isso machuca a gente também. Porque ele tá olhando aquilo ali, o cachorro tem que ficar com um cone para não se coçar. O colar elizabetano. Isso aí não é legal. Então, agora que vocês entenderam basicamente como é que acontece a alergia e a importância dos nossos métodos preventivos, eu vou ser empática novamente. Esse muro não pode ter um tijolinho a menos. Porque se você abre lacunas em qualquer um desses pilares, esqueci de dar o ectoparasiticida, esqueci de vermifugar, esqueci de vacinar, esqueci a alimentação dele e comprei uma mais vagabundinha. A higienização dele, às vezes eu não tenho tempo para dar banho. Socialização, eu não tenho tempo para vaciar com o meu animal, eu não tenho tempo para brincar com ele. Qualquer uma, qualquer uma dessas brechas abre um buraco num muro para o inimigo entrar. E se o inimigo entra, tutor? Mais cedo ou mais tarde, você vai parar lá no consultório veterinário reclamando que está gastando muito com o tratamento e não vê melhora. Não vê melhora porque nem o básico está sendo feito. Todos os protocolos precisam estar em dia. Todos os protocolos devem estar atualizados. Não pode haver por nenhum deles. Se furar, vai entrar. Se entrar, a imunidade baixa. Se a imunidade baixa, as alergias se manifestam. Então, manter todos os pilares de prevenção em dia, evitam que a imunidade baixe, evitem que seu animal entre numa crise, evitem que você gaste, evitem que você fique passando de veterinário em veterinário e testando tratamento em tratamento, que só vai funcionar pelo aquele período restrito, não vai funcionar por muito mais tempo. Então, você não precisa ficar gastando tempo, energia, dinheiro, cumprindo os protocolos de prevenção adequadamente. Esse assunto eu vou falar mais detalhadamente no dia 7, 8 e 9 de outubro na minha pet class. Então, eu vou detalhar as alergias pra vocês, vou falar um pouquinho mais dos 6 pilares. E se você quiser participar dessa pet class, basta você se inscrever no link aqui embaixo, que no dia 7, 8 e 9 a gente se encontra por lá. Tchau, tchau.